Supremo Tribunal Federal formou o placar de 5 votos a zero nesta segunda-feira para esclarecer em uma ação apresentada pelo partido PDT os limites para a atuação das Forças Armadas. Ministro Luiz Fux, relator da ação, votou para dizer que a Constituição não permite uma intervenção militar constitucional e nem encoraja uma ruptura democrática. Cientista político Humberto Dantas participa no Jornal da Vida analisando os fatos atuais. Avança Humberto Dantas. Olá, olá amigos, olá Paulo. Paulo quis o destino, quis a coincidência das datas, enfim, que ontem, dia 31 de março, os cristãos se preocupassem e se dedicassem de maneira infinitamente mais acentuada a uma das datas mais importantes para o nosso calendário, que é a Páscoa. Então, com algumas horas de atraso, Paulo, uma feliz Páscoa que tenha sido muito boa, que tenha sido muito bonita, que tenha sido muito reflexiva para todos nós. mas ontem foi dia 31 de março de 2024, portanto, ontem nós completamos 60 anos de uma das maiores infâmias da história desse país, de uma das maiores mentiras, aproveitando que hoje é dia 1º de abril e gostam de brincar com essa história de dia da mentira e blá blá blá, etc., da história da nossa nação. Aquele golpe absurdo militar, cívico-militar, porque teve apoio de muito civil, teve apoio de muita gente, não foram só os militares. Só os militares não conseguiriam, só os militares não conseguem, que bom que não conseguem. Mas aquele golpe bizarro, que algumas pessoas gostam de dizer que, salvo, primeiro gosto de chamar de revolução, que é uma... Olha, Paulo, é uma idiotice, no sentido estrito, no sentido efetivo da palavra idiota. É uma idiotice falar isso. Revolução, não teve nada de revolucionário. Ah, livrou o Brasil do comunismo. Então, vamos de novo dizer isso aqui. O Brasil nunca foi, não é e nunca será comunista. Assim como nunca foi, não é e nunca será liberal. Esses extremos não fazem parte da nossa realidade constitucional. E a gente precisa ficar muito tranquilo em relação a isso. Agora, ontem a gente completou 60 anos de um golpe, e de um golpe extremamente violento. Que alguns gostam de dizer, ah, a ditadura no Brasil foi branda. Não foi. O Estado brasileiro mandou assassinar. E a regra não diz isso. Avança, democracia. Avança.